O PIS PASEP de 2025 vai ser pago agora em 2024? Que história é essa que está rolando na internet? Será que isso vai acontecer mesmo? Qual o valor? Será que você vai ter direito a receber esse PIS antecipado de 2025 agora, por esses meses? Então, esse é o nosso tema do vídeo de hoje. E fica aqui que eu vou contar tudo isso para vocês, sem enrolação. Eu sou Daniel Moreno, advogado trabalhista há 15 anos, sócio do escritório Magalhães Moreno Advogados, e bora logo entender essa história. Gente, antes de mais nada, para vocês entenderem todo o contexto, o porquê dessa história da antecipação do PIS 2025 agora para 2024, eu preciso lembrar de vocês de alguns fatos, tá? O PIS, que é aquele salário que o governo paga para quem ganha até dois salários mínimos e trabalhou pelo menos 30 dias no ano anterior, ele teve um atraso na pandemia. Então, assim, até 2020, estava tudo certinho. Chegava em 2020, o governo soltava o calendário e pagava o valor do PIS ali, de um salário mínimo, para todo trabalhador que tivesse trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior, no caso aqui em 2020, o cara tivesse trabalhado em 2019, mas que tivesse registro em carteira há pelo menos os últimos cinco anos. Não todos os últimos cinco, mas assim... Ah, Daniel, eu trabalhei um ano há seis anos atrás, então eu já sou cadastrado no E-Social e no PIS lá no sistema do governo. Fiquei três, quatro anos sem registro. Em 2019, trabalhei lá seis meses. Em 2020, eu estou desempregado ou não. Tem direito ao PIS? Tinha direito ao PIS. É a mesma regra para hoje. Então, assim, em 2024, é a mesma coisa. Se você tiver cadastro, ou seja, algum registro em carteira, seu primeiro registro tiver mais de cinco anos, e você tiver trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior, você vai ter direito ao PIS. Só que a gente tem um problema aqui. Em 2020, isso atrasou. Deixou de ser. Quem trabalhou em 19, pelo menos 30 dias, tem direito ao PIS em 2020. Começou a ser assim. Eles começaram a pagar de volta isso em 2021. Então, em 2020, não teve pagamento de PIS. Então, em 2021, quem trabalhou 30 dias em 2019, ia receber o PIS em 2021. O que eu quero dizer com isso? O governo está te devendo? Está, está te devendo. Ele está te dando um calote de um ano já. Ele está atrasado um ano. Então, assim, ele está deixando vencer dois anos e te pagando o outro ano. Entendeu? Então, ele está te dando um calote. Mas todo mundo sabe disso. E por que eu estou querendo dizer isso? Agora, em 2024, tem muita gente que já está recebendo, já saiu o calendário. O PIS, referente a ter trabalhado, no mínimo, um mês em 2022. Olha aqui, 24 e 22 pularam em 2023. Em 2023, agora, você só vai receber em 2025, o PIS de 2023. Então, criou uma bola de neve que o governo não está conseguindo resolver. Ele deixou de pagar um ano, está atrasado com você. Então, ele está pagando dois anos depois, em vez de um ano depois, como sempre foi. Então, se o governo já está pagando o PIS 2024, referente ao ano base de quem trabalhou em 2022, que história é essa de PIS 2025 antecipado? É justamente essa, para resolver essa questão. Porque, se o governo, esse ano, falar não, legal, agora estamos em 2024, vamos pagar também o PIS 2023, de quem trabalhou em 2023, ano base de 2023. Aí, você receberia, ou já está recebendo até, o PIS de 2024, referente ao ano base de 2022, e outro PIS em 2024, um outro salário, referente ao ano base de 2023. Ou seja, como você ficou um ano sem receber, esse ano você receberia dois. Ou seja, o governo ia quitar a dívida que ele tem com você. Deu para entender até aqui? Qual que é a ideia da antecipação do PIS 2025 agora para 2024? Na verdade, eu não gosto nem de chamar de antecipação, porque é voltar à normalidade, na verdade. Ele não está te adiantando o dinheiro. Ele está quitando o atrasado e colocando em dia de novo. Por quê? Se ele fizer isso esse ano de 2024, pagar o 22 que ele já está pagando e pagar também referente ao 23, ele vai pagar duas vezes. Na hora que chegar em 25, ele põe a conta em ordem. Em 25, ele vai pagar referente ao ano que você trabalhou em 2024. Ele põe a casa em ordem e as contas dele em dia com você. E antes de eu falar aqui se isso aqui já está saindo, já está aprovado ou não, vamos recapitular de novo. Então, se você trabalhou pelo menos 30 dias no ano base, nesse meu exemplo aqui, se esse PIS realmente for antecipado, 2023, e você tiver registro em carteira há mais de 5 anos, e não precisa ser todo, 5 pode ser picado, pode ter ficado um tempo desempregado, não tem problema. E se o seu empregador, o seu patrão tiver enviado um documento da RAIS que ele manda todo final de ano para o governo e ele é obrigado a enviar, se ele não enviar ele prejudica você, você pode processar ele e pedir esse PIS, tá? Mas isso é um tema para um outro vídeo. Então, se preencher esse requisito, ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano base, ter mais de 5 anos de cadastro no PIS, ou seja, do primeiro registro em carteira, tá? E o seu patrão tiver enviado a RAIS, que é a obrigação dele enviar, se não enviar, você vai lá e cobra ele ou até mesmo pode buscar esse direito na justiça, você já preenche o requisito para receber o PIS, tá? Ou para ZEP, se você for servidor também. E, ah, lembrando o quê? Nesse ano básico, você trabalhou pelo menos 30 dias, você tem que ter recebido até 2 salários mínimos por mês, na média, tá? Pô, Daniel, eu recebi lá 4 mil reais por mês, vai dar uns 3 salários mínimos, mais ou menos. Tem o direito ao PIS? Não, não tem. Então, é para quem recebe até 2 salários mínimos. Então, são esses os requisitos que eu falei agora, tá bom? Pô, Daniel, e como está isso? Já foi aprovado? Eu vou receber? Quanto eu vou receber? Que dia que eu vou receber? Não, gente, calma, não foi aprovado ainda. Foi um pedido que o TCU, Tribunal de Contas da União, fez para tentar resolver esse atraso, esse embrólio, que um dia vai ter que ser resolvido, né? Então, eles estão discutindo isso lá com o governo federal, tentando achar verba para pagar, porque são muitos bilhões, estima-se ali em torno de 30 bilhões para pagar o PIS de 2025 em 2024, referente ao ano base de 2023, né? Pô, mas será que isso vai sair? Está andando? Por enquanto, está parado. Tem uns burburinhos, umas notícias aqui ou ali, pipocando, mas é algo ainda muito incerto, muito cru, tá? Não tem nada ainda de concreto ali para se assinar, o governo já deu aval, já separou essa verba para pagar esse ano. E esse ano também, o governo teve outros imprevistos, está com uma dificuldade orçamentária ali de enquadrar as receitas e as despesas. Nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, que certamente ali gerou uma despesa extra, inesperada enorme ali para o governo federal também, né? Então, ele está sempre ali rebolando para fazer o dinheiro que entra ser maior que o dinheiro que sai. Então, sinceramente, acho pouco provável que essa antecipação ocorra. Pode acontecer? Pode. E tomara que aconteça. Estou torcendo para isso. Mas vai acontecer? Acho difícil, né? Vai ter que ter uma força política ali muito grande, uma influência. Vamos esperar as próximas semanas para ver como é que vai ser o desenrolar disso tudo, se isso realmente vai para frente ou se o governo mais uma vez vai largar isso de lado e vai deixar para pagar ano que vem com atraso, hein? Porque ele está atrasado. Na verdade, não é nem uma antecipação. Eu gosto de chamar de regularização do correto, que é o que estava acontecendo até 2020. A antecipação é quando ele é bonzinho e quer te dar um adiantamento. Não é. O pessoal está chamando de antecipação porque a previsão é que o 2025 eles paguem referente a 23. Por isso que estão chamando de antecipação para pagamento em 24. Mas, na verdade, nem é, né? Está te devendo ter que pagar. O certo era pagar até com juros, né? Convenhamos. Então, comenta aqui se você acha que essa antecipação deveria ocorrer, tá? Se você acha justo ou tem que esperar porque o governo não está bem nas contas. Comenta aí o que vocês acham disso tudo que eu falei, tá? Ó, se inscreve no canal que tem muito vídeo legal sobre o PIS, a correção do fundo de garantia, seguro-desemprego, o nosso vídeo é um dos mais vistos do YouTube, rescisão trabalhista, tá? Direitos no INSS, ali da Previdência Social, apostadorias. Então, se inscreve aqui no canal que vocês não vão se arrepender, eu garanto, tá bom? E era isso. Vou torcer aqui por essa antecipação e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí